O Coríntios do Coríntios do Coríntios do Campo O Coríntios do Coríntios do Coríntios do Coríntios do Campo Neto, bom lançamento do Neto Pegou o Paulo Sérgio centroavante que já fez um gol Daí de calcanhar para o Fabinho Outra vez o Corinthians nas proximidades da grandeada do Flamengo Olha o cruzamento, Neto ficou a sombra, Paulo Sérgio Quem vem de trás, Tupão bateu, olha o gol Gol do Corinthians, do Corinthians do Maracanã Corinthians, arrasador, arrasador 2 a 0, Tupãozinho, Tupãozinho na sobra O problema para o técnico Eduardo Amorim são as contusões Souza deixa o campo de maca Elivelton é o substituto, mas também não dá sorte Sente a coxa direita e vai mais cedo para o chuveiro Quem entra é Tupãozinho Na primeira jogada mostra porque recebe o apelido de talismã Levanta a galera pela terceira vez Jogada do Viola Um passe perfeito de Pasminho para Tupãozinho definir a vitória Corinthians 2, é escolhido o Equador 0 Gol do Tupãozinho O Tupãozinho do Corinthians Aí o Corinthians tenta o lance lá pela direita Olha a chance e o gol Gol do Corinthians Tupãozinho número 9 Aos 9 minutos do segundo tempo A jogada do Marcelinho O cruzamento Valver entrou, bateu de primeira Tupão esperto como ele sempre é nesse tipo de lance Ele está chegando lá para ajudar Ele prefere o meio Tocava para dentro Para a entrada do Elivelton Pegou Gol Tupão Para o Corinthians Cinco minutos do segundo tempo Uma bala do Tupão Nenhuma chance Para o goleiro Juliano O Roberto Marcelinho, olha o jogador inteligente Só com uma ginga de corpo ele fez Olha o Tupão Gol Tupãozinho 18 do segundo tempo O ataque do Corinthians Fala com o Neto Ele empurra para Tupãozinho Vai Corinthians Tentou a tinta Para lá para cá Bem cercado O Marcelo na direita Boa bola para Tupão Vai para a entrada da grande área Chegou com ele o zagueiro Aí do Tupão Na boca do gol Olha o perigo E cortou Para lá para cá Não vai pintar o gol do perigo O Marcelo Bola para a entrada Tivando o gol do gol Tupãozinho É do Coringão Explode o coração Explode o coração Explode a fiel torcida corinthiana do Morumbi É festa da fiel Tupãozinho Tupãozinho No fundo da rede Na única arrancada do time do Corinthians Em todo o jogo Até aqui Oito minutos do segundo tempo E por a entrada da área Tocou A bola patelna em todo mundo No deporte Tupãozinho Aos trampos e barrancos Venceu Depois de tocar em Fabinho Uma grande tabela na boca do gol E por a entrada da área